Vocês me pediram bastante para me ensinar vocês a configurar qualquer smartwatch e esse é o vídeo. Nesse vídeo aqui vocês vão ter a solução definitiva para conectar e configurar qualquer smartwatch ao celular. O primeiro passo para vocês terem êxito no que eu vou passar aqui para vocês é começar com o pé direito. E como que começa com o pé direito? É o aplicativo, certo? O aplicativo tem que estar correto. Muita gente que eu vejo que não está conseguindo conexão usa o aplicativo errado. A pessoa vê o vídeo de outros youtubers, aí os caras falam o aplicativo que eu uso é esse e as pessoas vão lá e baixam aquele aplicativo que os youtubers explicam. E essa é a forma mais errada de começar uma conexão. A forma mais certa, mais correta é essa aqui que eu vou passar para vocês. Digitaliza esse QR Code aqui. O manual do fabricante vai informar qual é o aplicativo correto para o seu smartwatch. Isso aqui é uma das partes mais importantes que você precisa ter atenção nesse vídeo. Porque se o aplicativo está correto, é tudo vai dar errado. Entendeu? Calma, calma. Eu estou falando isso aqui no início só para você olhar se está correto. Eu sei que o aplicativo já está instalado no seu celular. Eu sei disso. Eu sei que você está tentando aí várias vezes com o aplicativo já instalado. Não precisa desinstalar caso, como eu falei, o aplicativo esteja correto. Próximo passo é achar o bendito do aplicativo. No meu caso aqui é o Keyfit. É esse aplicativo aqui. Keyfit. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão clicar em cima e segurar. Vai aparecer assim. Informações do aplicativo no celular Xiaomi. Se você usa Samsung, vai aparecer só a bolinha com o izinho no meio, que é de informações. Vocês vão clicar. Porque aqui está todas as informações do aplicativo. Beleza? Alguns aplicativos você vai ter que clicar aqui em armazenamento. Como o meu não precisa. Já está aqui. Limpar dados. Mas talvez o seu você vai ter que clicar aqui. Armazenamento. Aí vai vir aqui. Cache e tal, tal, tal. E aqui limpar todos os dados embaixo. Beleza? Não precisa clicar aqui não. Tamanho do app. Enfim. Só clica aqui em limpar dados. Clica em limpar dados. Aí pede limpar cache ou limpar todos os dados. Vocês vão clicar em limpar todos os dados. E dão ok. Pra que isso, Rafael? Pra que fazer isso? Gente, todos os erros que vocês fizeram é armazenado no aplicativo. Certo? Se foi armazenado aqui o erro, você não consegue a conexão. Você fica tentando, tentando, tentando. E não consegue porque está armazenado o erro. Fazendo isso aqui, o aplicativo volta zerado de fábrica. Certo? Todos os erros foram apagados. Precisa fazer só isso aqui? Não. O recomendado também é você vir aqui no Smash Watch. Certo? E não é todo o Smash Watch que você vai conseguir resetar de fábrica. Alguns você precisa do aplicativo. E lá no aplicativo resetar. Os que tem a opção de resetar pelo relógio, façam. Certo? Se não tem, não precisa. Se o seu não tem resetar de fábrica no relógio, não precisa. No meu caso aqui tem. O relógio tem. Eu clico aqui no sistema. E venho em redefinir de fábrica. Aqui e dou um ok. Entenderam até aqui? Se tem, redefinir aqui no relógio, faça. Se não tem, não precisa fazer. Enquanto o relógio está ligando, certo? Eu vou convidar vocês para olhar se está ativo GPS ou localização, certo? Vocês têm que deixar ativo isso aqui. Teve um vídeo que eu fiz. Pegou mais de 300 mil visualizações. Eu ensinava que tinha que desativar. Mas esses novos relógios que estão vindo. Já faz um tempo também que está vindo esses novos relógios. Eu não atualizei o vídeo. Estou atualizando agora. Tem que o GPS está ligado. Se estiver desativado isso aqui, você também não vai encontrar o seu relógio, entendeu? Então ativa o GPS ou localização. Deixa ativado. E também tem que estar ativado o Bluetooth. Se você desligar uma dessas duas funções, corta a conexão com o relógio, entendeu? Eu recebo algumas perguntas aí do pessoal. Desliguei o GPS porque estava comendo bateria. Vai cortar a conexão, entendeu? Essas duas funções têm que estar ligadas. Beleza? Próximo passo aqui. O relógio já iniciou. Eu vou vir agora aqui no aplicativo Keyfit. O aplicativo que eu uso aqui no meu. Procura aí o que vocês estão usando. Vocês viram aí no manual de vocês. Que vocês baixaram. Para começar agora uma conexão correta. Eu vou vir aqui achar o Keyfit. Esse aplicativo aqui. Vou clicar em cima. Vai pedir todas as permissões de novo. Eu vou colocar aqui. Confirme. Aí vai pedir mais essa permissão. Vocês dão aí durante o uso do app. Permitir de novo. E aqui é a página inicial do meu aplicativo. Do seu pode ser diferente. Eu vou clicar aqui embaixo agora. Para encontrar o relógio. Certo? Eu vou clicar aqui em adicionar dispositivo. Vocês vão ver que já vai aparecer aqui. Relote 3. Eu vou clicar em relote 3. E já conectou. Já está conectado. Como que eu sei se conectou ou não? Eu vou vir aqui em encontre o dispositivo. Nessa opção. Clicar. Ó. Certo? Então quer dizer que está conectado. Recapitulando o que vocês vão ter que fazer. Resetar de fábrica o aplicativo. Apagar os dados. E resetar o relógio. E começar uma conexão limpa. Rafael. Fiz até aqui. Não consegui. Pode ser que o seu relógio. Seu relógio não. Melhor dizendo. O seu telefone. Roda Android Go. E com Android Go. Não é compatível com o smartwatch. Como eu sei se é Android Go ou não. Geralmente aqueles celulares abaixo de mil reais. Entre 800 e 900 reais. Esses vocês vão bater no Google aí. De dar um Google aí. Você vai colocar no Google. Se o seu telefone tem Android Go. Entendeu? Vamos supor que você tem o J2. Você vai colocar meu telefone J2. Roda Android Go. Aí você dá uma lida lá nos postos. Vai estar escrito. Android Go. G.O. Se tiver. Infelizmente. Não conecta em smartwatch. Beleza? A linha E da Motorola. J1. J2. A linha A0 da Samsung. Esses são os corriqueiros aí. Que não tem conexão. Beleza? Olha aí corretamente. Para você não ter essa dor de cabeça. E nesse caso não tem solução pessoal. Infelizmente eu tenho que passar isso para vocês. Para acabar as buscas de vocês. Porque não tem solução. É limitação do Android Go. Agora se você tiver Android normal. Fica tranquilo que você vai conseguir conexão de boa. Não é culpa do relógio. Aí no caso. Aqueles telefones que rodam Android Go. É culpa do telefone. Aí você tem que comprar outro telefone. Se você usa um telefone desse. Eu garanto a vocês. Se vocês assistiram até aqui. Fizeram o passo a passo correto. Com o aplicativo. Apagaram os dados. Eu tenho certeza que vocês conseguiram conexão. Aí com o relógio de vocês. Comente aí. Se você conseguiu. Comente aí embaixo. Isso é importante para mim. Medir. O quanto esse vídeo te ajudou. E se te ajudou. Compartilha. Deixe seu like. Vou ficando por aqui. Valeu. E aí Amém. Amém. Amém.